Olá, boa noite. Estamos no ar com o Brasil em Pauta. Combater todas as formas de violência contra as mulheres e promover políticas públicas de inserção, igualdade e oportunidades econômicas e sociais a elas são deveres do Estado. Cabe à Secretaria Nacional de Políticas para as Mulheres, ligada ao Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, esse papel. Nesse contexto, uma das políticas mais importantes conquistadas pelo Brasil é a Lei Maria da Penha, que completa 16 anos em 2022. Para falar sobre os avanços dessa lei e como as políticas públicas podem ajudar na independência feminina, nós conversamos hoje com Ana Lúcia Munhoz dos Reis, Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, nossa convidada do Brasil em Pauta. Boa noite, secretária. Boa noite, Paulo. Que alegria estar aqui com vocês no Brasil em Pauta. Muito obrigada por me receber. Muito bom tê-la aqui também, secretária. 16 anos da Lei Maria da Penha. O que significa essa lei? O que significou para o Estado brasileiro, para o reconhecimento da sociedade, da importância de se combater as violações contra as mulheres? Paulo, no aniversário de 16 anos da Maria da Penha... Que é agora, né? Perdão. Agora. Estamos chegando aqui, 7 de agosto. A gente comemora o Agosto Lilás, que é todo um movimento da sociedade, junto com o Estado, para que a gente consiga fazer com que essa lei seja cada vez mais conhecida e também implementada. Ela já é conhecida internacionalmente por se tratar de um instrumento legal muito efetivo e temos vários avanços, aprimoramentos. E eu queria trazer aqui, não sei se é oportuno já trazer para os nossos espectadores, que a Lei Maria da Penha é muito mais do que o combate à violência. Ela tenta assegurar, e eu trouxe até uma cola, Paulo, vamos lá. No artigo 3º, diz o seguinte, serão asseguradas as mulheres as condições para o exercício efetivo dos direitos à vida, segurança, saúde, alimentação, educação, cultura, moradia, acesso à justiça, ao esporte e ao lazer, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade e ao respeito e à convivência familiar e comunitária. Então, eu preciso saudar muitos legisladores, o parlamento, que tem sido tão parceiro do nosso governo, mas que isso foi feito antes. Que bom, que bom que o parlamento continue aprimorando aquilo que hoje a gente percebe que precisa ser aprimorado. E como que a senhora vê a evolução dessa questão na sociedade brasileira? Eu vou dar um exemplo. Aqui é uma empresa de jornalismo e na nossa redação, depois a senhora pode dar um pulo conosco ali, e tem muitas mulheres, mais mulheres do que homens. De uma certa forma, desde a década de 70, as mulheres, elas vêm entrando no mercado de trabalho, isso mudou até o perfil de renda da população brasileira. Houve vários avanços. A senhora analisa dessa forma? Houve avanços? O que a gente precisa ainda melhorar? Qual que é a análise da senhora? Olha, eu vou te trazer um dado, Paulo, que é muito interessante. As mulheres, elas estão cada vez mais livres para conseguirem, de fato, estar onde elas desejam, estão cada vez mais conscientes de que precisam ter a sua dignidade respeitada. A Maria da Penha vem nesse sentido. Algo que acontece nesse ano, de maneira particular, que mostra a mulher ainda mais firme nos seus espaços de possibilidades, porque a mulher tem que estar onde ela quiser. É uma lei, inclusive, que tem muito diálogo com a Maria da Penha, que é a Lei de Combate à Violência Política contra a Mulher. Ela foi aprovada em 2021, no segundo semestre. Ela já está em vigor e ela tem sido um grande instrumento para que, nesse ano, um ano eleitoral, as mulheres consigam não apenas estar na política, mas terem esse respaldo legal para que sejam, de fato, protegidas de qualquer tipo de violência nesse sentido. Essa é outra seara, Paulo, que eu te trago até uma experiência pessoal. Eu sou cientista política e, na minha vida pessoal, o tema política sempre foi presente. A minha avó, de 1923, o nascimento dela, era raro na época dela, ela já era envolvida na política. Ela é do Rio de Janeiro, trabalhou com política a vida inteira, mas isso não é a realidade da mulher brasileira. Mas isso tem se tornado uma possibilidade, tem cada vez mais aparecido no horizonte das mulheres e agora a gente está cada vez mais caminhando com políticas públicas e legislações para garantir esses espaços da presença feminina. A gente vai falar aqui bastante sobre essas políticas públicas. Agora, pensando um pouco, antes da gente falar como é que está, a gente já falou um pouquinho, existe ainda no Brasil, pelas características continentais do país, você tem a região norte, você tem a região nordeste, uma subnotificação em relação à violência contra a mulher, pegando agora um outro aspecto, um outro lado da Lei Maria da Penha. Existe isso ainda? Quer dizer, existe uma subnotificação alta? A gente já tem mapeado os problemas que a mulher enfrenta no país ou ainda não? Hoje a gente enfrenta alguns problemas que têm diversos elementos para solucionar essa realidade que você trouxe. O governo tem cada vez mais incentivado as denúncias, que as mulheres que estão aqui nos escutando no Brasil em pauta, que por acaso, se você já sofreu algum tipo de violência, inclusive, viu Paulo, é interessante que há outras formas de violência que não a física, a patrimonial, a psicológica, a política, por exemplo, que era pouco comum para as mulheres conhecerem. Então, conforme a gente vai tendo acesso às informações, a mulher vai poder, começando a se libertar dessa rede, desse ciclo de violência, porque aí eu faço um parêntese aqui, a violência contra a mulher é diferente da outra forma de violência para os demais seres humanos. Por quê? Muitas das vezes ela é cíclica. Você vê uma mulher que começa a sofrer violência e aquela violência vai aumentando gradativamente, até que, infelizmente, se ela não consegue ter um suporte, ter um auxílio, notificar, talvez ela acabe entrando numa tragédia, que é o feminicídio. O governo conseguiu criar o Plano Nacional de Enfrentamento ao Feminicídio para combater essa realidade. Então, o que nós fazemos? Eu trago aqui, não poderia deixar de citar, a ministra Cristiane Brito. Ela é uma das maiores defensoras dos nossos canais de denúncia. Tanto o Disque 100, que a gente sabe que vocês já deram amplo conhecimento aqui com outros secretários que já estiveram aqui. Mas o Ligue 180. Então, para as mulheres que estão aqui, espectadoras, que quiserem, por gentileza, disponibilizar essa informação para demais mulheres, ou se você está sofrendo violência e quiser utilizar esse canal, basta pegar o seu telefone, ligar 180, que você vai ter um atendimento específico para você, mulher. Esse atendimento, ele também está online, também está por WhatsApp, nas nossas redes sociais, você também encontra essa disponibilidade do nosso serviço. Então, concluindo, o que a gente faz com a subnotificação? Vamos atrás, vamos lá notificar. Mulheres, se você sabe de alguém que está sofrendo violência, ou se você está sofrendo violência de qualquer tipo que seja, denuncie. Isso vai auxiliar a rede, para que a rede saiba como chegar, como te encontrar, e fazer toda a rede de suporte que você precisa para sair disso aí. Um programa desenvolvido pelo poder público, que tem efetividade, que é o caso da mulher brasileira. Como é que está esse programa? Ele já está em todas as capitais, se eu não me engano, a meta era essa, ele estar em todas as capitais. E qual é o diferencial dele, que realmente protege e empodera a mulher? A Casa da Mulher Brasileira, ela foi criada prioritariamente para capitais. Quando ela foi instituída, essa política, ela aconteceu para cinco localidades, nós tínhamos sete casas, mas duas estavam desativadas. Além de ativarmos as outras duas, criamos tipologias. Anteriormente, existia uma Casa da Mulher Brasileira, um formato, e ela era destinada exatamente às capitais. Agora, além dessa tipologia 1, que nós criamos para as capitais, e cidades acima de um milhão de habitantes, em termos, qual é a diferença das tipologias, Paulo? É justamente a capacidade de atendimento. Sim. Qual é a capacidade de atendimento dessa casa? Então, ela serve para aquela localidade, para aquele município, que tem aquele número X de população. Então, a gente tem outras três tipologias, que têm a ver com a população do município, que vai recebê-la. Essa realidade nós fizemos para quê? Para alcançar o interior do Brasil. Mais interior, menos capitais. É isso que a gente deseja. Atualmente, além dessas sete, nós temos 30 Casas em implementação, em processo de implementação. Algumas já estão em construção, outras estão em todas as tratativas, para que a gente consiga, nesse pacto federativo, nessa união de esforços, ter as Casas acontecendo. Agora, as mulheres são acolhidas, retiradas do ambiente de violência, lá elas são capacitadas, tem todas essas questões, não é isso, secretária? Aí, a gente está falando de uma possibilidade da casa. Entendi. Eu vou trazer aqui Mato Grosso do Sul, eu estive lá agora, estava em reunião com uma turma lá, que eles são incansáveis, as casas não param de funcionar, correto? Então, Mato Grosso do Sul é o nosso grande exemplo, em Campo Grande, porque ela é a maior casa, a primeira que foi lançada, e ela tem todas as possibilidades de serviços, inclusive as de capacitação. Mas ela realmente, ela é enorme, e ali, além de todo o serviço do judiciário, de todo o serviço de delegacia, que nós precisamos ofertar, tem também a possibilidade de qualificação. Nas casas que são menores, elas não precisam necessariamente entrar com esse trabalho de qualificação. Contudo, qual que é a nossa estratégia em termos de governo federal? Chegamos com a casa, ou então chegamos com algum equipamento que combate a violência, logo naquela cidade, a gente já traz uma oferta de capacitação. Porque em muitos casos, a mulher, ela fica naquele ciclo de violência por uma dependência econômica do seu agressor, infelizmente. Então, essa capacitação, mesmo que ela não aconteça na casa, ela vai ser disponível ali, na região em que a casa se encontra. Essa questão da dependência econômica do agressor é uma questão central, e até envolve a questão do empreendedorismo. As mulheres, elas são capacitadas na casa da mulher brasileira, num desses tipos que a senhora comentou. Mas sobre o empreendedorismo, eu queria que a gente falasse bastante no segundo bloco. Então, eu vou chamar agora o intervalo, daqui a pouco a gente volta com essa forma da mulher enfrentar e vencer todos os obstáculos. Hoje eu converso com a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Ana Lúcia Munhoz dos Reis, aqui no Brasil em Falta. Voltamos em instantes. Estamos de volta com o Brasil em Pauta, hoje com a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Ana Lúcia Munhoz dos Reis, do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Secretária, então a gente deixou o primeiro bloco ali falando da questão do empreendedorismo, e eu queria retomar essa questão agora no segundo bloco, como sendo uma forma, uma oportunidade que a mulher está desenvolvendo no Brasil para enfrentar todos esses obstáculos. Como que a senhora vê essa questão do empreendedorismo como uma porta de saída, diríamos assim, da mulher brasileira? Paula, eu vou pegar a tua pergunta, vou respondê-la, mas eu queria trazer um assunto que para mim é muito caro, que é a respeito da dignidade da mulher. A mulher que ela vai buscar o empreendedorismo para sair de qualquer situação de vulnerabilidade, essa mulher, ela provavelmente está com a dignidade dela ferida. Isso é uma palavra que a gente tem nas competências do Ministério, nas competências da Secretaria, inclusive a gente tem um departamento específico com essa palavra, dignidade da mulher. Então, quando a gente trata isso, é porque qualquer violação de direito de um ser humano, da mulher, você vai ter a dignidade dela ferida. Quando a mulher está numa situação de debilidade econômica, dependência econômica, a dignidade dela também está ferida. O empreendedorismo é uma das formas para que aquela mulher, quando fortalecida, consiga de fato, opa, eu tenho um caminho, eu tenho uma saída por aqui. Por que eu trouxe aqui a dignidade, Paulo? Porque muitas vezes, antes da mulher conseguir se lançar no empreendedorismo, ela vai precisar antes olhar para si e falar, eu tenho valor, a minha dignidade está aqui. Ou então, muitas vezes, o Estado vai ter que vir com alguma política pública. Campanhas, às vezes a gente acha que campanhas, elas têm um impacto simples, pequeno, mas não. Muitas campanhas, quando elas conseguem, de fato, comunicar com a sociedade, elas, às vezes, despertam aquilo que está adormecido dentro da gente. Então, uma mulher, quando ela percebe que a dignidade dela realmente é dela e que ninguém vai roubar dela, ninguém pode roubar dela, ela vai atrás de qualquer caminho que for possível e que ela desejar. O empreendedorismo, certamente, é um deles. E é um mercado crescente. 34% dos empreendedores no Brasil hoje são mulheres, segundo o Sebrae, a partir da PNAD contínua. Quer dizer, já é uma coisa que está sendo colocada em prática pelas mulheres no país. Com certeza. E as mulheres, aí eu vou puxar a sardinha para nós, porque é uma habilidade nata. Existe isso de natural na mulher, de uma sensibilidade diferenciada, de olhar uma oportunidade, correr atrás dela. Os homens fazem isso? Claro que fazem. Só que as mulheres, elas têm uma sensibilidade diferenciada para fazer isso. Então, uma mulher, quando pega o empreendedorismo, até mesmo um brasileiro, eu ouso falar isso, o brasileiro mundo afora, quando ele consegue ser um bom empreendedor, ele voa a quilômetros de distância e a mulher tem essa característica nela. Então, a gente sabe que hoje o empreendedorismo é uma grande solução para que as mulheres no Brasil, as mulheres que estão também no Brasil, não só as brasileiras, mas as que têm passado por aqui em situações de vulnerabilidade, por exemplo, estrangeiros, migrantes que estão aqui, consigam agarrar aquela oportunidade e criar tudo aquilo que elas precisam economicamente com suas projeções. Agora, por mais que seja algo que decorre da sensibilidade feminina ou da criatividade do povo brasileiro, é claro que existem políticas públicas para auxiliar, modelar isso. O que a gente pode destacar? O Qualifica Mulher? O Qualifica Mulher é um programa muito querido da nossa secretaria. Ele já tem um tempo que está em curso e ele tem três eixos. Posso explicar ele um pouquinho? Claro. O Qualifica Mulher, ele fala da parte de qualificação, são capacitações profissionais que a partir da realidade local é feito um estudo sobre o arranjo produtivo para entender, nesse estado, quais são as qualificações profissionais que são mais necessárias e que têm mais a ver com o mercado, com as demandas de mercado. O próximo eixo é a questão do empreendedorismo. Vamos ensinar a mulher a empreender. Às vezes nós temos mulheres que são capacitadas e na hora delas abrirem um negócio elas não têm ainda as habilidades necessárias para conseguir, de fato, fazer o seu negócio girar. E a terceira ponte que a gente fala que é o nosso eixo é a parte de conectividade, é você conseguir fazer concretização daquilo que a mulher aprendeu com o empreendedorismo e ela fazer, de fato, acontecer na ponta. Vou te dar um exemplo claro. A gente recebeu os relatos de um estado específico de um curso, eu não me lembro qual que era o curso, mas no curso a mulher, ela aprende, tinha qualificação a respeito daquela temática. Ela também aprendia sobre empreendedorismo e logo ela tinha oportunidades de vagas de emprego. Nessa oportunidade, nessa realidade, uma das mulheres, uma senhora de 57 anos, ela conseguiu tirar carteira de motorista. Ela sempre quis tirar a habilitação dela e nunca tinha conseguido, mas o curso trouxe ela um resgate da dignidade dela de tal forma que ela falou com 57 anos eu vou tentar, vou me lançar para tentar de fato fazer algo que eu sempre sonhei, que é ter a minha carteira para eu conseguir dirigir e ela conseguiu, mandou esse relato muito emocionado para nós e a gente também se emocionou. Então o Qualifica, ele traz esses três eixos, mas que no final das contas ele consegue restaurar a dignidade de muitas mulheres que estavam ali sem perceber o que elas tinham. E tem uma parceria com o Sebrae? Como é que o Sebrae trabalha no Qualifica Mulher? A gente tem vários parceiros. Porque o Sebrae é experto nisso, né? Nós temos vários parceiros em vários estados inclusive para a questão de microcréditos, de ofertas de crédito e grande parte desse trabalho hoje está dentro da estratégia que chama Brasil para Elas. É uma estratégia que foi lançada esse ano do Ministério da Economia que congrega todos esses parceiros que inclusive têm feito algumas caravanas em cada um dos estados para dar essas oportunidades. Junta a Sebrae, junta a Senac e junta as propostas de qualificação também do Qualifica Mulher, capacitações, e também aulas de empreendedorismo para que a mulher possa escolher entender aquilo que ela precisa, aquilo que ela quer. E como que as mulheres podem acessar essas informações? Vamos lá. Depende. Temos algumas realidades que são locais. O Qualifica Mulher ele é aplicado geralmente com parceiros da área de educação. Eles fazem aquele curso, então um curso, por exemplo, de qualificação de corte e costura que pode ser, que está sendo ofertado no município de Uberaba, por exemplo, é um exemplo. Aquela mulher, ela vai encontrar essas vagas disponíveis no site do MMFDH. Essas vagas presenciais, elas vão estar disponíveis lá. Agora, em todo o Brasil, em qualquer momento que você, mulher também, que nos escuta, quiser fazer uma qualificação profissional pelos nossos cursos online, nós temos quase 30 cursos online, inclusive da área agrícola. A gente sabe do potencial agrícola do nosso país, então esses cursos também estão disponibilizados. você tem certificado quando você termina esse curso e com esse certificado na mão, muitas portas de emprego a gente espera que possam se abrir para você também. E a questão do crédito, os bancos públicos também participam ativamente desses processos. É um trabalho em parceria que... Cássio, Banco do Brasil, Banco da Amazônia, Banco do Nordeste. Banco do Nordeste, completou agora 70 anos. E é muito bacana de ver como a política pública, ela realmente tem efeitos significativos quando as várias partes se unem. Então, todos esses bancos que colocou, Paulo, eles são parceiros nossos, também da Estratégia Brasil para Elas. Temos outros parceiros financeiros, a depender dos estados, que eles também disponibilizam microcrédito para que aquela mulher vá lá com condições facilitadas para que aquele crédito chegue no bolso dela e ela faça o negócio dela acontecer. Então, e também a questão do empreendedorismo é interessante e desses microcréditos é que a inadimplência é muito baixa, né? Exato, porque você para para perceber a realidade daquela pessoa que está tendo uma oportunidade. Talvez ela nunca tenha sido olhada daquela forma. É por isso que eu comecei falando da dignidade. Quando você respeita a dignidade da pessoa e dá a ela aquilo que lhe é de direito porque a dignidade, Paula, é algo muito interessante. Ninguém precisa me conferir a dignidade. Só porque eu sou um ser humano a dignidade está comigo. Não é porque eu faço algo, não é porque eu estou aqui, não é porque você acreditou em mim ou não, mas é porque eu sou um ser humano, eu sou uma mulher, então a minha dignidade precisa ser respeitada. Quando a gente parte desse princípio, a gente dá oportunidades de experiência enquanto Estado para que aquela pessoa faça aquilo que ela precisar fazer, aquilo que ela quiser fazer. nessa realidade de entender o ser humano naquilo que ele é, a pessoa consegue pegar as oportunidades dela e voar para onde ela precisa voar. Agora vamos falar um pouquinho da mulher que opta por ser mãe. Como é que funciona o Mães do Brasil? Olha, vou até pegar um gancho ainda no empreendedorismo, porque tem um outro programa do governo federal que está em votação, uma medida provisória que está no Congresso Nacional em apreciação, ela é o programa PRO, Mais Mulheres e Jovens, Mais Empregos para Mulheres e Jovens. E no PRO, a gente fala da realidade materna no ambiente de trabalho. Grande parte dos desafios da mulher no mercado de trabalho, muitas vezes, não é falta de oportunidade, não é falta de crédito, mas é como conciliar a família e trabalho. São três jornadas, né? É família, trabalho e fazer a casa funcionar. E como que você concilia aquilo? Então, vou dar um exemplo lá de casa. Na minha casa, eu tenho um esposo parceiro que ele entende corresponsabilidade no lar, que ele entende o equilíbrio trabalho-família. Eu tenho chefias. As minhas chefias entendem isso. Eu chego em determinados momentos e horários no trabalho, saio em outros momentos, porque eu tenho hoje crianças em casa, eu tenho duas bebezinhas ainda, né? Então, eu tenho essa realidade. Agora, conforme a gente for criando essa cultura Brasil afora, e o programa PRO vem para isso também, a gente vai ter mulheres que são mães ainda mais acreditadas em realmente fazer aquilo que elas têm o desejo de fazer. O Mães do Brasil é um programa que vem trazer uma governança para as políticas públicas que promovem o exercício da maternidade em sua integralidade. Nós temos seis linhas de ação. Então, você que é mãe, principalmente se você se encontra na situação de vulnerabilidade, se você que está nos ouvindo conhece alguma mãe nessa situação, o Mães do Brasil vai chegar aí. De alguma forma, em alguma dessas linhas de ação, ele vai chegar aí no seu estado. E tem também agora uma questão do voluntariado ligado ao Mães do Brasil, não é isso? Isso, isso, Paulo. Uma das linhas de ação, das seis linhas de ação a que a gente hoje está colocando o nosso maior esforço é a rede voluntariado Mães Unidas. O que é isso, Paulo? Eu vou passar enquanto gestora pública, meus colegas vão passar, Agora, quando você coloca uma rede de voluntariados engajados num assunto que eles se identificam, e nesse caso são mães que desejam ser voluntárias, elas já foram mães, elas já sabem dos desafios, então elas se disponibilizam para o nosso programa e falam, Oi, eu quero ser uma mãe voluntária, estou à disposição, o que eu faço? Aí nós vemos como o governo apresenta, faça esse curso, se capacite conosco e logo vem a terceira parte, buscamos mães que estão em situação de vulnerabilidade, que nós entendemos que são as beneficiadas do programa. Reunimos essas duas partes, as mães que desejaram ser voluntárias com as mães que vão ser beneficiadas para que em rodas de conversa, uma vez por mês, essa troca de experiência vá criando uma rede de apoio, uma rede relacional. E isso, Paulo, quando eu conto, acho que parece simples, né? mas traz uma diferença tão grande. Pode perguntar para uma mãe que está aí nos ouvindo, para as mães que você tem na sua família, a diferença que faz de um conselho na hora da mãe aprender a amamentar, um conselho na hora da mãe pensar em qual escola colocar, como auxiliar na rotina de casa, ou apenas falar o seguinte, mãe, você que está com o bebê recém-nascido, me dá aqui o bebê, pode tirar a soneca de 30 minutos. Parece um detalhe, mas não é. O programa Mães do Brasil, ele busca cuidar de quem cuida. Então, por isso que a gente está nessa rede de voluntário, trazendo a sociedade civil, que é muito maior do que o agente de Estado, para que ela também cuide de quem cuida. Secretária, muito obrigado pela entrevista aqui no Brasil em Pauta. Já deixo o convite para a senhora voltar e a gente desenvolver mais essa conversa tão importante. Eu que agradeço, viu, Paulo? Agradeço aos espectadores que estão aí conosco. Muito obrigado por toda a equipe que nos recebeu com muito carinho. Parabéns pelo trabalho do Brasil em Pauta. Muito obrigado. O Brasil em Pauta recebeu nesta edição a Secretária Nacional de Políticas para as Mulheres, Ana Lúcia Munhoz dos Reis. Se você quiser rever esta ou outras entrevistas, é só acompanhar as nossas redes sociais ou baixar o TV Brasil Play. E o Brasil continua em Pauta aqui na TV Brasil. Até o próximo programa. Tchau. 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 Obrigado.